O que é o R3? O que é o R3? Mas... O que é o R3? Mas... Hoje tá cheio o rolé... Hoje tá cheio o rolé... Hoje está cheio o rolé... 15 motoca... Bora R3! Quero ver alcançar agora Vambora Vamos ter o recanto do maestro 15 motocic Ninja IR6N Olha a gente Todos os gostos Olha a edição lá do Cassiano Vê se a gente acompanha agora Que vai não é muito decorrer La Falcassiãn E uma mulher Avanando Esse é o certo de andar É dupla alternada E o último tem que estar no meio Para o primeiro enxergar Assim é o certo É difícil manter Mas a agonizada vai se ajeitando É ali que é a casa do Wagner Que nós vamos fazer um churrasco Um dia desses 14 motos que o Douglas não pôde vir O Douglas não veio O Ronaldo não veio O Fábio O Edna O Edna estava aí Tem que sair Ele e o Diego Juliano não quis vir É, ia estar muito mais moto A gente nunca consegue juntar todos Infelizmente O Edna Fala lá Tá quieto Não pode vir Bateu Bateu Agora eu vou de entrar mais um Agora Da um pouquinho O Wagner no novo solitário, o Z300 também não. O Z300 também, o Z300 também. O Z300 também, o Z300 também. O Z300 também, o Z300 também. Mas é sempre assim. O Z300 também, o Z300 também. 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 Não está agudo então. O Z300 também, o Z300 também. 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 É isso aí, coisa linda! Vamos lá. 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 Vamos lá.